Essa casa foi um centro de tortura durante a ditadura. A impunidade dos torturadores do passado se reflete na violência policial que continua até hoje. A lei da anistia não pode proteger aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Exigimos memória, verdade e justiça. Eu tenho 40 anos de militância política e fui perseguido pela ditadura militar. O PSOL representa os ideais pelos quais lutei a vida toda. É um grande orgulho ser vice de Luciana Genro. Vote 50!